O número 3 é o Atomic Cannon com 1.700, atenção, partida para o quinto palio do programa e Atomic Cannon vai para a dianteira, vai tirando a vantagem, um corpo e meio, dois, vários animais vão buscando o segundo lugar lá por fora um Diva Gutumor, segunda colocação em terceiro, pronto, final bem aberto, são os três primeiros colocados Van Basten vai buscar o quarto lugar com Châtelet a seguir, Baby King, já vão descendo assim a primeira parte da curva e um Diva Gutumor tirou cabeça e pescoço de vantagem para Atomic Cannon por dentro no segundo lugar a pronto final vigiando os dois em terceiro, são os três primeiros, Baby King aberto vai no quarto lugar Montrose vai enguindo os cinco primeiros, já vão para a segunda parte da curva da esquerda na sexta colocação Châtelet, João Picasso em sétimo, último Van Basten, segunda parte da curva agora em fina indiana um Diva Gutumor na ponta, trazendo Atomic Cannon em segunda e terceira, pronto final, depois Baby King Montrose contorna uma curva de chegada e entramos pela grava final e continua a mesma a briga Atomic Cannon tentando reagir, um Diva Gutumor é o ponteiro aqui pelo meio de raia a pronto final apanha na canhota enquanto lá por dentro vem o Baby King Baby King vem querendo rédeas pelo lado de fora e já vai atacar um Diva Gutumor, um Diva Gutumor e Baby King um Diva Gutumor é o ponteiro, Baby King melhora, emparelha e domina, veio para a ponta veio para a ponta, tirou meio corpo, corpo inteiro, um Diva Gutumor em segundo em terceiro Montrose, cruzaram 150, Baby King, um Diva Gutumor, Montrose apronta o final e nessa ordem cruzam a faixa final, 6578 foi o giving goal dois de oitenta, número meia dúzia dois de oitenta, número meia dúzia